Olá, viajante! E como prometido, estou aqui em Veneza, já é 6 horas da manhã, e eu estou indo para o parque fazer aquela corridinha que eu havia prometido. Vamos comigo? Vou preparar o relógio aqui, para dar início à minha corrida. Ainda tem alguns metros, alguns quilômetros até a chegada do parque, e eu vou preparar aqui o meu relógio. Esse daqui é um Garmin, ele já faz a minha localização e toda a quilometragem da minha corrida. Aí depois, no final do vídeo, eu coloco aí o percurso que eu fiz. Vou colocar aqui o percurso, tá? Depois daquela ponte ali, daquela escadinha, já vou dar início. Aí eu acho que tem mais uma ponte, o demais é tudo reto. Estava meio fechado o tempo, previsão de chuva. Eu olhei o... Acordei umas 5 da manhã, estava escuro ainda, já aguardei um pouco clarear. E o tempo de... A previsão do tempo aí é para... Tempo estável até pelo menos umas 9 horas, que é o tempo aí que eu acredito que eu vou terminar antes disso. Pretendo correr entre 10 e 15 quilômetros. Torcer aí para correr uns 15 quilômetros. Vamos ver a condição, como que eu estarei. Estou carregando a câmera, é a primeira vez que eu faço isso. E correr e levar uma câmera. Vamos ver. Desequilibro um pouco, né? Que eu vou ter que correr com o braço estendido. Vamos ver se eu conseguir. Aí não sei se... Como que vai ser. Mas eu acredito que vai ser bem tranquilo. Aqui também é bastante agradável, né? O clima. Inspirador. Então, acredito que tudo vai correr bem. E eu estou só na expectativa. Estou ansioso. Outra coisa também. Minha primeira corrida, não oficial, mas internacional, né? Primeira vez que eu corro fora do Brasil. E acredito que vai ser 10 da hora. Ainda mais nesse lugar aqui, né? Bom demais. Vamos ver se em alguma das nossas viagens eu consigo encontrar uma prova oficial. Quem sabe eu participe de uma corrida oficial. Estou subindo as escadinhas aqui. Acredito que seja talvez a última. Ah, não. Acho que depois eu vou correr em uma aí. Ah, não. Ainda tem várias. Eu acho que eu já vou começar. Já, senão vai demorar. Eu já tenho um corredor aqui já. Vou passar por um aqui. Vou dar uma paradinha na escada. Está meio... O chão está molhado, né? Mas cuidado para não... Nenhuma lesão. Depois eu vou mostrar para vocês. Esse daqui é um óculos que eu comprei no AliExpress. E ele é um óculos de condução óssea. Depois dei uma procurada aí. Fone de ouvido ou óculos de condução óssea. Eu estou falando. Inclusive eu estou ouvindo ao meu redor. Principalmente para esportistas aí, atletas. Que às vezes usam em suas atividades físicas um fone de ouvido e não ouve o exterior. Aqui eu fico com o ouvido livre. E ele por ondas sonoras, ele pega... É uma sensação diferente. Ele vai dentro da sua cabeça. O som sem ser pelo ouvido. Ele usa estímulos sonoros, né? De vibração. Para ir para a sua cabeça. É um negócio que não chegou no Brasil. Nunca vi antes. Aí eu vi lá e comprei. Estou achando muito bacana. Tá? Eu vou começar aqui então a minha corrida. Vamos lá. Vamos comigo. Começou, gente. Vamos lá. Que alegria. Nossa, que 10. Muito bom. Essa parte aqui está bem seca. Vamos lá. Bem provável que minhas passadas vão ser um pouco mais lentas, né? Do que de costume. Vou tentar ir falando com vocês algumas coisas. Ainda estamos nos primeiros metros. E eu já estou até um pouco ofegante. Mas vamos ver se até o final eu consigo ir falando de algum assunto, de alguma coisa. E aí eu vou passando para vocês tudo que, as experiências e as sensações que eu estou sentindo. Aqui é um barco, aqui, ó. Vou passar pela primeira escadinha aqui, ó. Está para passar correndo. Vamos lá. Muito bom. Já cheguei no parque. O parque é esse aqui, ó. Vou ir correndo por fora. Parte de dentro aqui, ele... Tem uma parte aqui que ele é de terra. Essa primeira parte do parque. E aí, como choveu, deve estar com muito barro lá. Não vou nessa parte. Vou ir correndo aqui pelo calçadão. Bom, ontem, a Patrícia, a gente veio caminhando por aqui. E a gente viu muitas coroas de flores e monumentos marítimos aí, monumentos de venezianos. Acredito que seja uma homenagem aí. Deve ter tido algum feriado recente. Em memória aí aos guerreiros venezianos, né? Que lutaram pelo país e tudo mais. E aí a gente se deparou aí com essas coroas de flores, sem entender muito bem. Parece que é isso. Porque a gente vive vários monumentos. Nossa, tô adorando correr aqui. Ainda mais com a umidade do mar. Umidade relativa do ar, né? Tá muito boa. Porque choveu. Mas correr perto do mar. Aquele clima marítimo, né? Aquela brisinha do mar. Bastante favorável pra correr. Até que, não sei como tá saindo a filmagem. Mas até que eu tô conseguindo me adaptar bem. Ela tá segurando a câmera aqui. E tá correndo. Ó, tô indo pra lá, ó. Vou pra aquela parte lá, ó. Vai ter... Tem que atravessar aqui a... A borda. Aqui da... Do parque. E aí eu vou atravessar uma ponte. Ali, ó. Vou atravessar aquela ponte. Aqui. Vamos lá. Sacar essa ponte aqui. Que da hora. Vou correr aqui por fora. Aí depois eu... Eu vou por dentro. Ó, os passarinhos aqui, ó. Ó o batroço. Pra quem me acompanha... Há algum tempo. Tem até vídeo no canal. Eu sou um amante dos esportes. Principalmente... O ciclismo. E a corrida. Adoro. Há algum tempo já que eu pratico ciclismo há mais tempo. Eu pratico ciclismo. Ando de bicicleta, né? Acredito que desde os meus cinco anos de... De lá pra cá eu nunca... Nunca mais parei. Adoro. E... Vou pro meu trabalho de bicicleta. Diariamente. Até quando... Está chovendo. Ou está frio. Está no sangue. Não tem jeito. Depois que você acostuma... É algo tão normal. Que pra maioria parece loucura. Primeiro quilômetro já. Pace um pouquinho alto. 5 e 12. Porque eu corro. Está um pouquinho alto. Mas está valendo. Está ótimo. Vou pra... Entrar aqui no parque. Porque está... Muita poça d'água. Essa parte aqui. Vou entrar aqui. Vai ficar um pouco escuro. Por conta da... Das árvores. E... Ainda está bem cedo. Eu não sei se aqui em Veneza... Eu sei que tem várias corridas. Inclusive... Hoje. Sexta-feira. 4 de maio. Está começando o Giro da Itália. Giro da Itália. Que é uma corrida super tradicional. Aqui de ciclismo. Ciclista... Ciclista... Correm cerca de 150 quilômetros. Por dia. Durante 21 dias. Se não me engano. Totalizando aí... Mais de 3 mil. Quilômetros de pedalada. Muito bacana. Vou pegar mais uma escadinha. Essa parte aqui. Eu não conheço. Não sei se pode. Ah não. Essa daqui é uma área militar. Não posso passar daqui. Que não pode. Que é área militar. Não posso passar daqui. Então eu vou voltar. Voltar. Não posso ir pra lá. Área militar. Então dentro do circuito ciclismo mundial. Profissional. O Giro da Itália começa hoje. Sendo um dos mais cobiçados prêmios aí pelos ciclistas. E aí depois. Se não me engano. Em junho. Ou julho. Não me lembro. Ou mais pro meio do ano. Tem o Tour de France. Que também. Acho que quem se classifica pra esse Giro de Itália. Já vai direto. Infelizmente me parece que a gente nunca teve nenhum representante brasileiro. Em nenhuma dessas competições. É uma pena. É uma pena também. Porque o Brasil incentiva muito pouco ou nada. O ciclismo. O atletismo. Aliás. Só o futebol infelizmente que tem um incentivo. Eu mesmo. Eu gosto de correr. Tem gente que até falou. Porque você não compete e tudo mais. Eu tenho o meu pé no chão. Porque eu sou atleta amador. Posso por paixão mesmo. Gosto. E. É claro que. Se você ganha um título. Alguma coisa. É muito bacana. Mas. É muito mais difícil. Tenho que trabalhar. Tenho que custear todas as minhas corridas. Custear a minha alimentação. Parte de vestiário. Tênis. Roupa. Fora a recuperação. Então é algo que. É muito difícil. De eu ter algum resultado positivo. Minha melhor marca. Eu tenho realizado algumas corridas. No decorrer do ano. E. Uma semana mesmo. Antes da gente. Vim viajar. Eu participei. Eu participei da. Eu participei da. NET de RUN. 2018. Lá na USP. Era uma provinha curta. De seis quilômetros. Cerca de três mil participantes. Eu já fiquei muito feliz. Porque eu cheguei em 26º colocado. Para mim foi. Foi uma. Uma colocação muito boa. Até porque eu não estava treinando. Estava voltando de lesão. Estava me preparando para. Estava me preparando para a viagem também. E muitas coisas do trabalho. Eu não tive muito tempo. Para treinar. E para correr. Mas. Foi muito bom. Já fiquei feliz. Com esse resultado. Em volta aqui. Olha o do parque. É uma área residencial. Os moradores aqui. De Veneza. Ontem mesmo a gente pôde. Pôde ver bastante. Tem padarias. Lojinhas em volta aqui. Com os preços muito bons até. Inclusive. Aqui ó. Mais uma rampinha. Ou canal aí. Já corri dois quilômetros. Falta um pouco mais. Estou entrando aqui ó. Na residência. Tinha até falado. Falar baixo aí. Para não acordar ninguém. Ninguém né. Será. Imagina. No Brasil. Se eu correria. Com tranquilidade. Que nem eu estou correndo aqui. Bem provável que não né. Correria desesperado de medo né. Só se for. Ainda mais em becos aqui. Que nem aqui. A cidade tem muitos becos. Então. Seria algo. Quase que impossível assim né. Lamentava essa situação do nosso país né. Saiu. Da parte residencial. E aí. Entrou no parque. Colocar o pé no barro. Tá sequinho aqui. Tá gostoso. Vou ir bem na parte da entrada do parque. Para vocês verem. Que legal. Aqui tem um portal. Vou sair. Na parte sem barro. Aqui tem muito barro. Tem que correr fora. Aqui ó. Sai de novo. Tem um senhor ali fazendo tachichuã. Aqui. Que inspiração. Aqui ó. As coroas de flores que eu falei. Foram isso aqui ó. Tá vendo? Pessoal passeando com o cachorro. Olha o passarinho. Olha o albatroz. Aí meu amigo. Estão guardando aqui a gangue. A gangue dos albatroz. E aí tá. Energia. Correndo em jejum. Não tomei café. Que loucura. Mas eu tô bem. Comemos bem também. Depois das massas que a gente comeu aqui. Comemos bastante massa aqui. Vamos lá na pista agora. Muito bom. 5 e 21. Meu peixe médio 5 e 20, 5 e 30. Acho que vai ser isso aí ó. Não tô me sentindo confortável em apertar mais. Tendo que meu ponto de equilíbrio acaba se perdendo um pouco aqui. Por conta de ter que segurar o equipamento de filmagem. Outro detalhe. Tô correndo e tem até um ventinho. Mas vocês vão perceber que o áudio tá muito bom. Eu e a Patrícia a gente adquiriu outra câmera. Agora a GoPro Hero 6. Que inclusive ela tem estabilidade de imagem automática né. Eletrônica. Desculpa. E aí a gente adquiriu esse equipamento. E na parte do áudio embora ela tenha um atenuador de ruído. Que é um atenuador de vento. Eu não sei se vocês perceberam. Nas outras filmagens que a gente fazia. Somente quando batia vento. Se vocês verificarem as filmagens lá de Salvador. Aliás se vocês analisarem as nossos vídeos lá de Porto Seguro. Da última viagem que a gente fez. Lá é uma região que bate muito vento. Vocês vão perceber o vento batendo. E distorce todo o áudio. Aí eu fiz uma análise. E a gente adquiriu um microfone direcional da Rode. A Rode é uma das melhores empresas aí de áudio. Para equipamentos de filmagem. A gente adquiriu esse equipamento. Depois eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês um pouco. E assim. Eu tenho analisado os vídeos. Nossa. É uma maravilha. Vocês vão ver por esse vídeo aqui mesmo. A diferença que faz. De correr. Já gera um vento. Vocês vão ver que minha voz está limpinha aqui. Outro detalhe também. É que esse microfone. Ele. Se por exemplo. Eu estou em um ambiente em que tem muitas pessoas. Ou tem barulho. Ele consegue perceber. Qual o áudio que está na frente dele. Que eu sei se. Esse distúrbio de som. Que não. Não era para ser captado. E se você estiver direcionando. Direto para você. Assim como eu estou fazendo agora. Sua voz vai sair limpinha. E o som. Que não era para ser captado. Vai ficar bem de fundo. Bem. Bem levinho. Então. É muito bacana. E valeu muito o investimento. Gostando muito de correr aqui. Nossa. Demais. Ainda bem que o tempinho ajudou. Deus é bom demais. Vou entrar aqui dentro do bairro agora. Vamos ver o que dá. Quase que me pega. Olha o batroce. Quer me pegar. Sai pomba. A pomba. Olha ele lá. Aqui é o bairro. Vem a sexta-feira. E sextou, né? Sextou. Ligou. Liga o play. Aperta o play. Aperta o play da sexta-feira. Vamos lá. Vamos correr. Sai desse sofá. Assiste o vídeo. Depois vai correr, hein? Olha o safado aqui. Está procurando o leite, né? Ah, safadinha. Passar em uma punta aqui, ó. Correr até ali, ó. 6km. Baixei o tempo. Olha só. É o fim da linha. Que é pra quem vai pegar o barco. É o cais. Então vamos voltar. Se o tempo estivesse melhor, eu ia conseguir filmar o nascer do sol. Mas está meio encoberto. Se estivesse bonito, ia dar pra filmar. Mas só de não estar chovendo, já amanheceria com esse clima. E aí está perfeito. Perfeito, perfeito. Melhor só se eu estivesse limpinho. Mas parece que hoje o tempo vai abrir. Vai contrariar aí a previsão do tempo. Vai abrir assim como abriu pra eu correr. Às vezes o pessoal pensa que a gente é maluco, sair correndo, acordar cedo. Mas vou te falar. Se você não tem esse hábito de fazer uma atividade física. Ou então é uma luta pra você. Às vezes tem vários objetivos. Meu objetivo é o bem-estar. Eu vou te falar. Depois que você adota esses hábitos. Vicia. E aí até quando você está viajando, você quer correr. Mas é assim, é muito bom. Eu adoro correr, pedalar. Fazer atividade física ao ar livre. Adoro, adoro. E que esse vídeo sirva de inspiração, motivação pra você. Não faça as coisas. Pra provar para os outros. Prova pra si próprio. Que você é capaz. Muitos vão apontar. De chamar de louco. De retardado. Enfim. Seja qual adjetivo aí que utilizarem. Lembre-se. Que é você contra você mesmo. E tem um Deus maravilhoso. Que faz tudo por nós. Nos dá saúde. Nos dá condição. E por que não aproveitar isso? Aproveitar essa natureza. Aproveitar esse clima. Aproveitar a nossa saúde. O nosso bem-estar. Dificuldades virão. São muitas. Mas. Deus. Ele sempre estará conosco. Jesus Cristo. O rei dos seis. Ele sempre nos sustentará. Sempre nos sustenta. Não tenha dúvida disso. Se você acha que você está sozinho. Se você acha. Que ele não tem ninguém por você. Saiba que tem um Deus maravilhoso. Jesus Cristo. Que deu sua vida na cruz. Por mim e por você. Não esqueça disso. Ele está conosco a todo momento. No momento da dificuldade. Da felicidade. E saiba. Que ele te ama muito. Não desista. A vida não é fácil. Jesus Cristo disse isso. Não iria ser fácil. Estamos no fim dos tempos. O amor tem esfriado. As pessoas. Elas. Não valorizam a vida. A maioria. Não valoriza. Nem a sua própria vida. Quanto mais a dos outros. Então. Não se deixa abater. Acredite. Que dias melhores virão. Esse daí. Está firme. Está forte. É isso aí. Esse esquema é manter o ritmo. Não importa o quanto você corre. Se você vai correr. Se você está começando. Se você vai correr. Três quilômetros. Cinco. Dez. Uma meia maratona. Uma maratona. Isso pouco importa. O importante é movimentar-se. O importante é caminhar. Celebrar a saúde. A vida. Não se deixa abater. Não se deixa abater. Você vai ver que a corrida. Ela libera. Diversos hormônios aí. E um deles é. É endorfina. A endorfina. Ela. Te deixa extasiado. Te deixa feliz. É por isso que a maioria dos atletas. Pode perceber. Principalmente esses que nem eu. Meus malucos aí. Que saem cedo pra correr. Saem. Porque é um vício. Endorfina vicia. Você sente prazer. Sente feliz. Em correr. É assim que eu tô me sentindo. Então. Seja picado aí. Pela. Por essa. Pela endorfina. Acredite que ela pode. Pode te ajudar. Eu vou de manhã. Para o trabalho de bicicleta. E eu já. Vou ligado no 220. Me sinto muito bem. E a maioria. Às vezes. Tá com a bateria fraca. E minha bateria já tá cheia. Olha que loucura. Pessoal. Vem de. Apega o trânsito. Estressante né. Passa a maior parte do tempo. Às vezes. Uma. Duas horas. Para chegar no trabalho. Num trânsito maluco. Eu vou de bicicleta. Sem falar também. Que às vezes eu vou correndo. Quando posso. Antes de casar. Eu. Eu morava. Com a minha mãe né. E. Do trabalho. Da minha casa até o trabalho. Eram 15 quilômetros. Eu fazia isso diariamente. De bicicleta. 30 quilômetros diário. É possível. É lógico. Que eu. Apertava um pouco. Na. Na pedalada. Para. Para chegar rápido. Dava entre 30 e 40 minutos. De pedal. Pela manhã. E de tarde. É claro que. Em São Paulo. Graças a Deus. Nunca. Me aconteceu nada. Já tomei alguns sustos. Porque o trânsito. É muito caótico. Muito louco. E o pessoal não respeita muito. Mas. Vale muito a pena. E aos poucos. Eu vejo que as pessoas estão. Mudando essa cultura. Esse paradigma. Da bicicleta. Só porque. Alguns motoristas. Ainda por não conhecer. O código de trânsito. Ignoram. As leis. A bicicleta. É um veículo. De propulsão humana. Então. Ele está inserido. No trânsito. Infelizmente. A gente não tem. As leis. E. Fiscalização. Multa. E etc. Não funciona ainda. No Brasil. Mas. Quando eu passar a ter. Regras aí. Mais. Mais duras. Em relação a isso. Acredito que. Forçadamente. A cultura muda um pouco. Então. Eu torço. Para que. Para que isso. Aconteça. Né. E a rua é de todos. Tem espaço para todo mundo. Acho que eu vou sair um pouco lá fora. Só para ver se. O solzinho já está começando a sair. Parece. 8KM. 8, 8, 8. Vamos lá. Casinha legal. Olha o beco que eu vou entrar. Olha o beco que eu saí. Aqui é o portão do parque. A gente tomou sorvete ontem aqui. Tomou sorvete ontem. Sorvete muito bom. Onde que eu saí? Correndo. Todo mundo correndo. Isso aí. Se movimentar. Tem um monumento ali. Muito bonito. O rinoceronte. Que bonito. Vamos lá. Quilômetro final. 14 Km. Falta só mais um. Vamos comigo. Vamos. Vamos. Isso aí. Reta final, gente. Só mais um Km. Vocês vão me acompanhando aí. Isso aí. Esse quilômetro final aqui sempre é um pouco mais difícil, né? Um pouco mais pesado. Mas, nossa. Super agradável. Super agradável. Sem sacrifício, não há vitória. Tá acabando. Tá acabando. 500 metros. Acabou. 15 quilômetros, galera. Alcançados com sucesso. E vocês me ajudaram. Me motivaram. Obrigado por estarem comigo. Conversando. Acompanhando o canal. E não se esqueça. De deixar aquele like. Se você ainda não é inscrito. Se inscreva no canal. Eu vou deixar o finalzinho aí. O meu percurso. Tá legal? Então, fiz em tudo. Em 1 hora e 19. 15 quilômetros. Falou. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.